Olá, amigas do Clube das Grisalhas! Eu sou a Priscilete e hoje eu vou entrevistar uma super, super gata grisalha aqui do nosso grupo. Então, eu quero que você se apresente, diga seu nome, idade, cidade onde mora e quanto tempo tá sem tinta. Oi, gurias do Clube das Grisalhas, eu tô muito contente em estar participando desse depoimento, contando um pouco da minha história. Eu me chamo Clarissa Trojac, tenho 58 anos, moro em Charqueadas, que é Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e faz um ano e quatro meses que meu cabelo não vê nadinha de tinta. Ai, que legal, Clarissa! Que interessante! E conta pra nós, qual foi seu ponto de virada? Por que você parou de pintar? Bem, o meu ponto de virada pra atingir o cabelo foi que o meu cabelo tava horrível, tava um lixo, tava a coisa mais triste do mundo. Eu não sei se é porque eu tenho o cabelo muito fininho e pouquinho, por muitos anos de pintura, a química danificou meu cabelo de um jeito que parecia uma palha. Não adiantava eu fazer hidratação, reconstrução de fio, enfim, aquelas coisas todas. Eu tava gastando horrores em salão de beleza. Tenho uma Disneylandia de cremes pra cabelo no meu banheiro e nada adiantava. Então, eu disse, não, assim não adianta ter um cabelo longo, que eu tinha o cabelo um pouco mais comprido e tingido, pintado e horroroso, né? Qual é a moral pra isso tudo? Então, eu resolvi, não, não vou mais pintar o cabelo. Aí, eu fiz uma outra burrice. Eu inventei de fazer luzes bem fininhas no cabelo pra que ficasse mais mesclado com meus cabelos brancos e a transição não fosse tão agressiva, né? Gente, eu fiz luzes. O meu cabelo ficou elástico, quebradiço. Se antes era horrível, depois ficou mais horrível ainda. Não, não. E não dá nem pra dizer que foi porque eu usei produto ruim, sabe? Não foi por isso. Os produtos que eu usei foram muito bons e eu fui numa cabeleireira top. Mas é que o meu cabelo tava no limite, ele não aguentava mais. Bom, isso foi em novembro de 2019. Aí, eu passei o janeiro e o fevereiro, o verão, com um coquinho, um coquinho, fazer um coquinho assim, ó. Era legítima velhinha. Eu fui pra praia, eu não podia nem passar assim na frente das vitrines e me olhar. Porque, meu Deus do céu, o que que era aquilo? Eu encontrei um pessoal que fazia anos que eu não via, né? Assim, gente, amigos de adolescência e primeira fase de adulto. E eles ficaram me olhando, eu pensando, cara, com meus botões. Meu Deus, o que que eles devem estar pensando de mim? A Clarissa deve estar caída, arrasada. Porque com aquele cabelo, com aquele coquinho, meu Deus, né? Tá, mas tudo bem. Eu aguentei no osso. Foi sofrido, mas eu aguentei no osso. Aquele cabelo metade branco e a metade palha. Bom, aí chegou em abril, eu disse, não, eu não aguento mais. Eu vou ter que dar um jeito. Aí, resolvi cortar. Só que eu não queria um corse muito curtinho, né? Nunca usei cabelo curto. Então, eu fiz um corte que também, se vocês olharem no meu Instagram, mais lá pra baixo, vocês vão ver que eu fiz um vídeo mostrando o cabelo, como é que tava, e o primeiro corte. Nesse primeiro corte, não adiantou, porque eu cortei, ele ficou um pouco nas pontas ainda a tinta. Mas tudo bem, já deu uma melhorada. Ai, Clar, eu tô adorando o teu depoimento. Meu Deus, que coisa legal. Me conta agora, e você recebeu críticas, assim, de filho, de marido, de amiga? Conta aí, conta aí como é que foi. Se eu recebi apoio, mais ou menos, sabe? Quase nada. Meus filhos diziam que eu ia ficar com cara de velhinha. O meu marido não falava nada. Mas quando eu cortei o cabelo a primeira vez, ele sentia um pouco. Acho que eles sentiam mais eu ter cortado o cabelo, muito mais do que o ficar grisalha. Porque o grisalho, né? Eu já tô com 58 anos, já é a idade de ficar grisalha. Eu acho que as mulheres com 60, 70, que tem aquele cabelo tingido, não são tão naturais. A gente sabe que é uma mulher que tinge o cabelo, porque uma mulher de 60, 70 é raríssimo ter o cabelo castanho, sei lá, loira, enfim, né? Então, sobre isso, o meu marido não achou tão complicado. Mas o cortar o cabelo foi bem difícil. Aí eu concordo plenamente contigo. Tu tá coberta de razão em tudo que tu diz, né? E me conta uma outra coisa. Como é que é agora, hoje, tu te olhar no espelho e ver essa nova imagem? O que que tu sente? Como é que é? Bom, levantar de manhã, me olhar no espelho e ver que agora eu sou assim, eu me sinto totalmente feliz e liberta. Eu não imaginei que assumir os cabelos do jeito que eles são ia ser tão bom. Então, eu não penso nunca mais botar tinta no cabelo. Vou deixar ele ficar cada vez mais branquinho. Não ter mais aquele problema de acordar de manhã e ver aquela coisa dos cabelos brilhando dois, três dias depois da pintura. Então, olha, tô tranquila. O que eu desejo atualmente é que o meu cabelo cresça mais. Isso sim, eu quero ter um cabelo mais comprido, como eu usava antes, fazer um chanel mais legal. Porque eu gosto muito, assim, de usar o cabelo preso, fazer uns rabicó, assim, umas coisinhas, né? Até pra dar um pouco mais de volume. Mas me sinto super bem e não me senti um milímetro mais velha do que eu já sou. Né? Como é que é? A velhice tá dentro da gente. Isso aí já é um chavão que se diz aqui, né? Não é isso que faz a gente ficar mais velha ou mais nova. Eu me sinto muito, mas muito bem com o cabelo cinza. Não posso nem dizer grisalho. Meu cabelo cinza. Ah, me conta outra coisa que eu gostaria de saber. Tu sentiu alguma diferença no fio, no movimento, na saúde do teu cabelo, depois que tu parou de tingir? Sim. Senti muita diferença nos meus fios depois que eu parei de usar tinta. Primeiro que o meu cabelo agora é brilhoso, né? Depois que ele tem um movimento, que antes ele já era uma coisa assim, estaqueada, né? Uma coisa horrorosa, estaqueada. Vinha um vento, aquilo ia reto assim, movimentava uma coisa reta, parecia uma tábua. Agora não, eu tenho um cabelo com movimento e eu cuido dele. Aí, como eu disse no início, que eu tinha uma Disneylândia de shampoos, cremes, enfim, e que não estava adiantando nada no meu cabelo. Agora eu boto esses cremes, por exemplo, esse de reconstrução do fio. Eu passo mais ou menos uma vez por semana, mas nada assim com muita regra. Nossa, o meu cabelo fica delicioso, macio, cheiroso. Muita, muita diferença. Eu senti sim. Olha, quando eu tirei a primeira foto, eu até não posso dizer, porque eu tirei muitas fotos nessa transição, mas tinha algumas, não sei se a luz estava diferente ou porque eu tirava na rua, que aparecia bem o branco do cabelo. Então, às vezes, eu pensava, ai meu Deus, como é que eu vou ficar, né? Mas, ao longo do tempo, agora já há um ano e quatro meses, eu já estou super acostumada, eu já nem sei mais como seria eu ter o cabelo mais escuro. Então, o que eu deixo de recado para as mulheres que querem assumir o seu grisalho, independente da idade, se tem 30, 40, 50, 60, é fácil, assume. E esse período da pandemia, que eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para a gente poder sair ao vento, né? E a eventos sociais e tal, é o período ideal, ideal para a gente assumir os grisalhos. E é isso aí, é ter coragem e querer mais do que ouvir as críticas dos outros. Maravilhosa a tua entrevista. Nós aqui do Clube das Grisalhas vamos amar ouvir as tuas palavras. Então, para encerrar, a gente queria que tu deixasse algum recado, alguma pergunta, alguma coisa que tu quer saber, assim, do grupo. Pergunta aí para nós. Então, para encerrar minha fala, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse movimento das grisalhas é uma coisa de moda, que daqui a pouco não se fala mais, ou isso veio para ficar? Eu, na minha opinião, acho que veio para ficar. A gente está derrubando paradigmas do machismo. Então, na verdade, é isso, não é? Bom, gurias, espero que vocês tenham gostado da brincadeira, né? Eu botei este aplique, que isso aqui foi uma coisa que eu não contei para vocês, mas antes de assumir os cabelos grisalhos, eu também, por um tempo, eu usei mega hair, né? Porque de tão tristinha que eu era com o meu cabelo por ter tão pouquinho. Mas, agora, eu vou me assumir e eu espero que eu me sinta feliz. É isso aí, valeu, muito obrigada. Tchau, tchau!